e olha aí ó que foi encontro guarda tem mais aqui ó ó ó a bagunça que você fez mostrar pra todo mundo como que você é isso guarda pode guardando tudo seu paviceiro guarda praia ó aqui mais roupa no chão aqui ó o monte lá ó abre a capeta e guarda tudo isso guarda pra mamãe isso vai guarda tudo pega essa daqui também ó pode guardando vai isso pega mais uma aqui do chão vai bagunceiro aqui o monte de roupa a outra também aqui ó pega essa daqui ó essa daqui do chão guarda isso é pra guardar filho aí oi 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 o Obrigado.